Bruna, vamos arrasar nessa virada? Vamos! Virada de ano pra você arrasar aqui no Diângeli. Ai, cada roupa linda. Linda, né? Você viu a leveza dos tecidos. Maravilhosa. Alegre. Nosso país é tropical, né? Graças a Deus. Nada como uma estampa tropical, né? Ah, é legal. Pra quem vai viajar, a gente falou no outro programa, continuo firmando isso, que as peças que tem aqui no Diângeli estão de arrasar. Estão. E a estampa tropical, que é um forte na temporada, né? Ainda bem, tem a cara do Réveillon e a gente é útil ao agradável, né? Olha essa primeira pantalona, gente. É uma pantalona, né? Isso, é uma pantalona. Uau! Você viu a transparência que ela tem? Que linda! Que linda! Colocamos com uma camisa amarela. A amarela tem tudo a ver? É. Hoje em dia não é só o branco, né? Então, como aqui é um país tropical, que nem a gente falou, né, Rô? É legal que a gente pode misturar cores, né? É o amarelo da vida, né? Com certeza. Menina, acredite se quiser. A próxima peça é uma pantalona também. Parece uma saia, né? É, uma pantalona. Mas é uma pantalona. Uma pantalona maravilhosa. E ela tem esse caimento que deixa a gente mais magra, que é tudo que a gente quer, né? Ah! É. Linda! É, tá um capricho isso daí, né? Nossa! Uma regata, né? Uma blusa básica. É. De voalzinho por cima, tá? De regatinha. E colocamos uma regatinha de alcinha fininha por baixo. Muito fofa. Pra não ficar tão transparente. Linda! O look ficou maravilhoso, né, Rô? Ele é perfeito. E essa calça, nós só temos duas, tá? Linda! É nessa cor e uma no marrom, tá? De arrasar também. Agora, eu amei o próximo look, que é essa saia, né? Com uma camisa ultra colorida, que eu não imaginava, Bruna, que essa saia ficasse tão linda com essa cor de camisa. Ficou bacana, né? Olha! É casamento perfeito. É. O colorido no barrado dela permite a gente estar colocando essa cor em cima. Você vê, tipo, puxa um pouco pro pink, né? As flores dela. E o legal é que eu joguei o cinto mais escuro no tom de azul pra puxar pro azul da saia. Uhum. Né? Que nem o pink, ele tava meio oculto na saia. Como eu coloquei a camisa, já deu uma diferenciada, já chamou mais atenção e ficou bem bonita, né? Ai, que forma melhor de começar o ano novo com um colorido desses, né? Uma outra queridinha da estação é a Saruel, né? A Saruel. Linda, maravilhosa. Você viu que estampa maravilhosa. Linda! E ela, assim, tem cara de verão, né? Tem. Tem. E com essa estampa tropical ainda, ficou melhor. Isso numa viscose bem fresquinha. E ela jogou com umas pulseiras, né? É, pra dar uma diferenciada. Ficou bem legal porque é um look mais básico que você pode transformar ele numa coisa mais sofisticada, mais diferenciada. A de Ângeli fica aqui na Santa Cruz, quase esquina com a Regente Feijóa. Ai, tem um sorteio! Em qualquer compra, a gente preenche um cupom. Isso, e você concorre a uma massagem relaxante ou lifting facial pela oligoflora. Hum! Ah, tomou nota? Santa Cruz, quase esquina com a Regente Feijóa. Um feliz ano novo, Bruna. Ah, pra todos nós. Ah, que a de Ângeli arrasa ainda mais no próximo ano. Com certeza. Beleza! Música 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 Música